Olha o Messeis, o Lúcio, esse Lúcio foi chorão. Eu dei uma tapa nele de AK, tava eu e o Forever jogando, bem antes de tu já. Acho que não, vai. Olha o Messeis de Lúcio. Foi eu. Não, acho que foi antes, viado. Foi antes de eu chegar. Eu dei uma tapa nesse moleque de coxa azul, filho. O moleque vai grudar mesmo? Eu falei, pô, que pariu, mano. Vai, engraçado, vai ser menor. Não dá? Você, ai, começou o felino, ó. Sério, meu, só foi uma bala só, ô, do animal. Uma balita, mano. Ó que essa cor de CFS azul é horrível, viu? Essa é, filho. Que demais. Aê, Mágico. Ai, ai. Aê, Mágico, porra, viado. Tirou a minha calcinha aí, meu. Aê, Mágico. O Mágico, velho. Tava com o cara tá gravando, mano. Quer que o cara tá me estraia, o quê? Por sinal, direitos doutorais. Esqueci. É um vagabundo mesmo. Apaga essa peste aí. Bota na fama, cara. Fama. Caralho. Já você, já. Apaga essa peste, essa foi boa, hein? Olha o M6 que saiu do samba. Ai, ai. Se tiver hacker, ele tá fazendo dupla. É. Aê, eu vou jogar aqui a CM4 aí, pra ver qual que é dessa. Tá passando o moleque ali, pulando ali. Eita, Luciano. Calma aí, eu vou esmocar. Ah, não, eu vou guardar esmocar. Ah, eu travei aí. Caraca, viado. Ah, olha esse moleque. Tem um dentro do bomb e um na janela, mano. Tem um meio, eu acho, velho. Ah, velho. Que moleque lagado, mano. Tá travando pra mim, só. Tá travando muito, mano. Tá 95 FPS aqui. Dentro do bomb. Eu não cria. Pô, esse, 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 esse grudou um capa em mim, mano. Cadê, Daniela? Dropa essa arma aí pra me ver. Tomata! Cadê tudo, animal? Pega aqui, pega aqui, ó, no fundo, ó. 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 Pra ver se ela tá boa, né? Pô, essa M4 aqui, tu pegou ela na... Pega aqui, ó, no babiloado, eu vim ter escola alta, eu pego ela de caixa. É só que eu fiz rolo nessa conta, ou filha da puta? Aí, tem um meio, tem um meio, tem um meio, Luciano, tem um meio. Fire na sala. Tá baseada, tá baseada, tá atrizando, mano. Smoke e grenade. Ah, mano, tá baseada, tá, indo embaixo da varanda, embaixo da varanda. Embaixo da varanda, embaixo da varanda, ruxando. Boa, morreu, morreu, morreu. Olha a janela, olha a janela, mano. Bom, essa migota aqui pra ficar mais brava aqui, faltou pro... Silenciador, não é? Porra, rapaz, correto. Mas o silenciador tira o dano da arma, ó, diabo. Aí, varanda, varanda, abriu o bombe, já. Ué? Ah, não, que é isso, cara? Subiu, subiu, atrás da caixa de cima, aí, mano. Não tem que matar ninguém, não, mano. Ah, meu, eu fiquei comenta. Que demais! Mais um pouquinho era nosso, cara. Filha da puta, vai aqui, abre a porta do quarto. Hahaha. Ah, esse irmão daqui é muito mirão, velho. Olha lá, tá chutando, mano, eu sei bozo. Ah, meu Deus, cara. Olha isso, mano. Olha os capas que os caras da, cara. Vai, essa M14 é ruim pra caralho, velho. Tem um varanda. Ah, e já deu capa no menor também. Granada, fireball! Um varanda e um baseato, um varanda e um baseato, boa. Tem um baseato, tem um baseato, mano. Aí, janela, 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 janela. Boa. Eu acho que o outro vai estar embaixo da varanda, vai vir varanda. Fundo A. Fundo A, fundo A. Ermoca, 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 macho. Olha o Luciano, tem uma de câmera minha ali. E 60 daqui, não é? Vamos fazer isso. Smoking grenade. Famaça! Smoking grenade. Ninguém vai estar embaixo da varanda mirada, olha lá. Ah, estou falando pra tu, mano, está embaixo da varanda mirada. Eita! Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Está onde, Copa? Está lá no B. Dentro do B? É. Não, na casa B. Casa B, casa B. Tem quantos casa B? Um só. Pega a C4, macho. Ah, ponte, ponte. Sena, não é pra ficar brincando aqui, não. Dá-lhe uns casco. Cascudo, macho. Cascudo, macho. Nunca miramento. Dá-lhe uns cascudo, macho. Que bota pra fora, fi. Caralho, briga de cego, viado. Caralho. 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 Ah, eu vou fazer granada e bang, viado aqui no B, que eles acham que nós vai abrir, mano. Ah, filha da puta! Tá onde? Tá careca! Tá na varanda, cara. Fez o que? Fez o que? Tem um fundo A, mano. O nego vai tá no meio da mirada de Barrett, cara, que é doente. Ai, meio, meio, meio. Tem um fundo A, tem um fundo A aqui. Tem um fundo A, tem um meio, tem um varanda, mano. Tá em cima, todo mirado, todo mirado. Meu Deus, 54, cara. Porta meio, foi porta B, foi porta B. 54 do Lúcifer, mano. Deixa eu ver se foi dele mesmo. Tem um janela A. Tem um janela A. Não, foi dele mesmo. Aí, 54 morreu. Aí, a janela. Boa. Cadê o Luciano? Tá por aí, não? Oi. Tá calado, milagre. O que é que tá acontecendo, meu crio? Nada, mano. Só tô observando. Tá muito caladinho pro meu gosto. Não, macho. Tá achando, não, macho? É, eu também tô achando. Mano, FPS tá dropando muito. Vai dar lá 90 FPS, cara. Só que tinha passado um pra varanda. Tinha um pro Konec B. Ah, velho. 89, eu tirei que não, só morreu. Tá dois indo pro Konec B. Bora, Gohan, filha da puta. Ah, dedo do B. Onde quer, onde quer? Olha a arma desse doente. Tá aí, um base alta, cara. Pai, esse moleque tá escutando demais. Dois base alta. Um base alta atrás do caixote lá. Da base, lá atrás do caixote, Gohan. Na frente, na frente. Aí, aí, aí. Pode varar essa caixa aqui. Ele tá aí atrás. Boa. Tinha um na janela do B, mano. Aí, o porta meia. Boa, caralho. Tem um de cara tá ali, já. E aí, a perda de virada. Canta, Victor, antes da hora, nice. Varanda, varanda. Ah, velho, moleque tá à base, cara. Rushou, rushou o fundo do B, o da base. Tem um muralha, tem um muralha. Esse daí tá no fundo do B, mano. Ah, dentro do B. O que? Fire in the hole. Flash bomb. Let's rock and roll. Smoking bomb. Baila, muta. Filha da porta. Tá onde? Smoking bomb. Tá na janela da base, igual de base. Tem um B, tem um B, tem um B. Flash bomb. Fire in the hole. Tem alguém marcando no meio? Fundo A, fundo A. Aí, um fundo B aqui comigo. Fundo B comigo. Excelente. Ai, ai. Varanda. Ó, gostei da M4, hein, viado. Smoking bomb. Ok, vamos fazer isso. Fumaça. Arremessada. Smoking bomb. É B, 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 é B. Certeza? 4B. Ah, mano, pulou um A, um A, um A menos 41, 41 na água. Subiu, subiu, tá subindo escada. Tá de camper na escada aí. Tem ponte, ponte aqui na minha esquerda aqui tem. Fica aí, Fica aí, Luciano, fica aí, Luciano. Tem um na água, Luciano, tem um na água. Matando que tava na água. Tem mais um, filho. Aí, esse daí. Olha isso, cara. Menos 51 foi meio, mano. Esse cara vai pular meio. Não abre pra trocar, não, filho. Os cara é bote, filho. O macaco tava lá na base, cara. Tinha um que tava de alto, que era esse daí, que tava na base, pô. Só que daí o outro tava ponte, cara. Tá em escada, não foi isso? Isso. Mateu da água, que foi o Juan. Lá, pô, tinha a dor, mano. Aqui tinha o hard e o Juan, mano. Ai, tem B de novo, mano. Tem B de novo, mano. Ah, entrou o bombe, já. Entrou o bombe, entrou o bombe. Ajuda, ajuda, ajuda. Ah, entrou o bombe. 28 dele, 28. Passou o bombe, mano. Passou dois bombe, dois B, dois RB. Olha o fone aí, olha o fone aí. Olha o fone aí, meu irmão. Ô, Luciano. Olha o fone aí, velho, tá ventando o fone. Onde, onde, onde? Tava bom, viado, não sei se ele foi em casa, mano. Ah, tô sério. Eu comi pra casa, foda-se. Deve tá em casa, tá em casa, tá em casa. Aí, casa, 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 casa. Segura ele, aí. Ele não troca, mano. Ele joga muito. Easy. Eu 4, barra 8, botando o GG aí. Ah, os pontos. 10 pontos, meu crio. A partir da lá, porque acho que foi ontem, tava aí, ó. Peguei mestre 4. Ontem jogando aí, você não tava, tava eu forever aí, isso, animal. Oxi. Fih, eu tava até, eu tava foi 11, 11, barra, ó. Eu tava foi 4, barra 8, filho. Aí eu falei, easy. Poxa, eu tô do negativo ontem, viado, mandando easy. Eu fiquei 0, barra 6. Eu falei easy. Vamos iniciar aí, mano. Vamos iniciar aí, mano. Vamos convidar de novo, Luciano. Ah, é. Fala do animal. Chama o Fedorento aí, iniciar aí. Ô, eu gostei da M4, hein, viado. Ô, foi, hein. Gostei da M4, hein, mano. É mesmo gostoso, né, gente. Vai, convida, hein. Chama essa cebouza aí. Tô quase pegando o mestre de 5, hein. Caralho. Ó, porra. Tô é o brabo, hein. Ai, ai. Télia, troca aqui. Será que a Evelyn vai brotar hoje aí, ô, mágico? Vamos parar o eletrooral aqui. Ei, mágico. Imagina, viado, brota ali a Samud, mano. Aí o Foren me vai apanhar. Gohan tá na taca. Oi? Quer dizer que o Gohan tava gadiando. Ai, a Evelyn tá on, viado. Vou mandar ela brotar até. Pistola. Aí, Samud ficou pistola. Aí, mandei ela brotar esses 5. Já, já, ela brota aí, filho. Mandei mensagem pra ela aqui. Vou chamar Samud. É, viado, chama Samud lá. O bagulho vai dar uma treta, filho. Ai, ai. Não. Não. Dá uns cascos desses moleque aí, mágico, que põe pra fora, mano. Pode ir, não. Não, não, não bota aqui em cima, não. É, o mágico tá de babá hoje. Boa, vai. Circulando, circulando. Olha lá, o menor respondendo, filho, ainda. Vai tirar o quê, Mico? Ah, é, bai. Ah, dá, blé, hein? Aí, dá aquela barrette preta pra eles lá, viado. Madruga? É, madruga. Aí, ela vai brotar aí. Vai, circulando, vai, circulando. Vem, já, já, a mina vai brotar aí no teste, já. Daí, alguém puxa ela lá, depois. Um minutinho, ela brota, hein. Pô, vou mudar a mira rapidão aqui. Tempo bem, mano. Olha a porta meia aí, hein. Pega a visão de vocês aí. É, pô, vai. Chega aqui, eu tô fechando essa porta, velho. Ficar de novo, vai tomar uma rajada. Vai ser bem, cara. Aí, tem um meio, tem um meio, minhas 56. Atrás da rampa, atrás da rampa de madeira. Vamos chá no meio, boa. Esses aí devem estar pro B agora, mano, lá pra ponte. Caralho, tu fez a limpa, hein, no céu. Saiu moendo geral pro fundo, filho. E olha que nem tá de noite. Ok, vamos lá. É, velho, pra ficar camuflado. Ai, 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 velho. Pra ficar camuflado. Opa, tem pra varanda, hein. Fire in the hole. Fire in the hole. Flash bomb. Um base, Luciano. Ah, velho, 98, cara. Tá plantando batata na base. Dois varanda invertida, varanda invertida, varanda invertida. Dois varanda invertida, dois varanda invertida. Menos 98 base, cara. Ah, mano, moleque não troca, não, cara. Troca, cria, troca. Pô, fica se escondendo, mano. Abre e troca, filho. Menor tá de AK, mano. Menos 64 do madruga, mano. Nova varanda invertida. Olha lá, se não tiver de camper aí, vô. Moleque é só camper. Olha nos buracos aí também, hein. Olha os camper, mano. Nunca vi perder, hein. Qual é, tirou a cor da barra? Que foi, mágico? Não, porque ele tá jogando com a WM emprestada. Ah, tá. Vai ter cachio aí, velho. Porta, 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 porta. Minos 98. Ô, filha da puta, mata o cara no 98, mano. Eu nem vi aquele moleque 98 ali naquela. Porra que tava de 9A, pô. Ele tava na porta, mano. Ele ainda deu um rajadão aí pra cima de tu ainda. Ele falou assim, vou com o meu mágico, né. Pô, depois alguém manda o TSA aí pra menina lá, velho. C4 comigo, C4 comigo. Tá onde? C4, tá bem? Tá bem, vamos aí, cara. Tá ponte. Pegou a C4, ponte. MFB, MFB. Baixa o ponte, baixa o ponte 1. Não, não, não. Meio, 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 meio. Tem outro ponte aí, ô, fora aí, velho. Mais um MFB. Mais um MFB, mais um MFB, mais um MFB, mais um MFB. Mais um MFB, mais um MFB, mais um MFB. Ruxa, 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 ruxa comigo aqui. Tô contigo, tô contigo. Banga só uma, banga só uma, cara. Fonda. Foguei. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vou bangar lá na base, você não banguei na base. Vira, vira, vira. Acho que passou pra varanda. É, passou varanda, tô ouvindo cabalão. Acho que tem um base. Ah, menos 80. Tá onde tá a varanda? Plantando ar, plantando ar. Bom, o maluco de copia, cara. Tá de copia, mano. 80, desce 80. Olha a janela, olha a janela. Janela, janela, janela. Não, pra não descarregar a senhora, é que não tem um negócio de desenhar, não. Tá aqui. Caralho, que moleque bosta, cara. O moleque fica na porra do caralho da base, velho. Vou ruxar a varanda agora, filha da puta. Pô, eu vou chamar a manhinha, viu, véi? Ah, vai, varanda, 62 varanda, 62 varanda. Dois varanda, dois varanda. Ruxou já? Tá ruxando. Tem um que tá atirando no meio, o outro tá naquela... Ô, ô, Daniel, sabe aquela lacuna que tem aí na varanda aí, quando você vai descer pra escada? Sei, sei. Então, um bagulho ali que dá pra ficar de campo, é... Aqui na esquerda, né? Tem dois, tem dois lá, tem dois lá, tem dois lá. Tem dois lá, tem dois lá. Baixa da varanda, eu acho. Aí, ó, varanda, uma ainda. Matou menos 62, tem outro. Pô, tá varanda 100% mesmo, meu senhor. Aí, dentro do ar, dentro do ar. Dois lá, dois lá, dois lá, dois lá. Um atrás do trem e o outro tá na varanda. Ah, mano. Tem um ramp e um varanda agora. 90 dele. M4 caiu na varanda? Não, minha M4 caiu lá na tripa. Mas, eu matei um aí, ó. Acho que tava de AK. Tava não, tava de VIP os dois. Tem um trem, mano. Certeza. Toma cuidado pra não ter dado a volta, hein. Fundo ar. E aí, isso. Não levou uma madre pra trocar, não, viado. Oi? Não, vai ter como uma boa. Rapaz! Rapaz! Olha como é que... Eu tô na merda, eu tô fugido. Não tem nada aqui por enquanto. O Vasco vai ter embaixo da varanda. Um varanda, um varanda, um varanda, um varanda, um varanda. Porta bem comigo, Teng. Tá comendo como plantada, comendo como plantada. Só vem me matar costas. Pantei, plantei. Olha a janela, olha a janela, Vasco. Janela 1, janela 1, 30. Pula o bombe, pula o bombe. Alguém sabe o TS de COI, me fale o TSL, Luciano. Yes.detona, assim, ó. Vamos dar pra ela aqui. Bora ver, véi. Bora ver aí, meu filho. Tá fazendo o que, caralho? Tá, 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 tá andando que nem um viadinho ali na porra da base. Aí, um base nossa, base nossa, base nossa, mano. Lá na muralha da base, mano. Muralha da base, hein, tá? Ah, mais um ar, mais um ar. Meu Deus, mano. Trem, trem, trem. Esse daí tá lá na nossa base, mano. Lá na varanda da base, lá. Tá, pare. Aqui. Ô, ô, macho, que tu morreu aí. Puxa, puxa a Evelyn lá, mano. Base nossa, base nossa. Base nossa, só plantar e ganhar, mano. E aí, gente? E aí? Ah, vai se fuder, mano. Abre, filha da puta. Eita, porra. Calma aí, Luciano. É, porra, porra, velho. É, porra, porra, velho. É o tipo de... É o tipo de elemento que é encontrado por aqui, filho. Caralho. Conta? Ai, começou o felino. Não, aí, mágica. Que porra, mágica. Tá, tá 4x3 aqui pro nosso marco, um 10z. Não tô? Aí, mágica. Tá todo engraçadinho hoje, né? Porra, né? Começa não, cacete. É, esse vagabundo. Meu não. Não. Eu vou ter que botar pro estado. Pera aí. Vai gritando, então eu tenho esse cacete. Eita, porra. É, dia das crianças. Tô todo mundo revoltado hoje. Dia das crianças geral revoltado, filho. Aí, ruxou a varanda. Caraca, o menor não viu ruxando, mano. É, você não vai pra lá, velho. Não, melhor. É, você não vai pra lá, velho. É, eu vou ter que botar, cara. Tem que voltar, cara. Ué, tu tá jogando o que? É, âncara? Tá, pô, o cara tomou dois treinos internos. Aí, varanda invertida. Pulou meio. Aí, tem um embaixo da varanda e meio. Porta meio e dois armas. Tem dois por aí, ô Luciano. Aí, varanda. Aí, já era. Só aplicar agora. Tinha embaixo da varanda, hein. Ficou esperto, hein. Deve estar dado a volta pelo fundo. Caraca, tomou um capa, cara. Tem nego que defeca, joga merda na minha cara mesmo. Pra ficar mais... Aí, vai mudar em quê? Eu e o Magic. Eu e o Magic. Jogando merda na cara do Luciano. Vai mudar o quê? Jogaram uma máscara. Fala, bota, porra. Tá capaz de me ajudar. Deixa eu ver se eu miei alguém aqui. Miei ninguém, mano. Embaixo da varanda, a unha ou a janela? A filha da... Queimou, Luciano. Queimou, Luciano. Queimou, não deixava, meu P. Vou arrumar o carnaval. Vou botar a cara e vou tomar uma bala. A moral, fio. Peraí, é pra queimar, filho do cabrão. Vou puxar a M4 agora. Aí, baiana é urso. Vai tomar só o grudão agora. Fio do cabrão. Toma aí, caraca. Bicho. Ah, mano. Que lasca. Ah, vai se fuder, cara. Que eu morri pra isso. Cara, eu tô morrendo pra moleque ruim, cara. 53, pô. A moral, cara. Não, vai ficar... Morrendo pra moleque bosta, cara. Dá pra ficar avisado aqui, não, velho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá onde, tá onde, tá onde? É a casa B. Caiu naquele bagulho. Um buraco ali da casa B ali. Mira na porta aí. Mira a porta B. Mira a porta B. Ele tá na... Tá na esquerda, né? Sei, sei. Tá vendo? Tem a piscina ali do B ali. Aí, meu teclado voltou ao normal agora. Antigamente, eu tava, é... Dando a calma pelo... Pelo seio. O bagulho aqui, velho. Não tava indo. Não tava bugado. O bagulho aqui, velho. Eu peguei ela já. Já peguei ela e o bunhoca. Tô olhando casa, olha a porta aí. Casa B. Casa B. Casa C. 71. Boa pô, a Gigi Funda ruim No VIP No VIP Valeu